Se quiser exclusividade, é só na LF Punk Já te falei que convidado não convida Mas como tu é gostoso eu vou abrir uma exceção Muita putara e o falcão já coloca as mina É hoje que eu como a moreninha do rabão Gira o rachixado, muito doce, muito álcool Campinudos, tô no armário que mais tarde tem sessão Melzinho pra caralho, Odila salva o contato Vê se brota lá de cal, traz mais três, bagulho tá bom Tem várias piranha, uma JBL, camarão na mesa, dois cesso de bag Capital Paulista, elas gostam de cash Chefe é o bonde, que arranca e mede, que esmanja, que banca o jet Comendo gostosinha as blogueirinha da internet Odila, tá famosão no Spotify das rapariga Chove canhão e a safada tá na lista Elas tá com o vilão, vou te mostrar como é a vida Sobe, vou te mostrar minha periferia Já te falei que convidado não convida Mas como tu é gostoso eu vou abrir uma exceção Muita putara e o falcão já coloca as mina É hoje que eu como a moreninha do rabão Gira o rachixado, muito doce, muito álcool Campinudos, tô no armário que mais tarde tem sessão Melzinho pra caralho, Odila, salvo contato Vê se brota lá de cal, traz mais três, bagulho tá bom Tem várias piranha, uma JBL, camarão na mesa, dois cesso de bag Capital Paulista, elas gostam de cash Chefe é o bonde, que arranca e mede, que esmanja, que banca o jet Comendo gostosinha as blogueirinha da internet Odila, tá famosão no Spotify das rapariga Chove canhão e a safada tá na lista Ela está com o vilão, vou te mostrar como é a vida Sobe, vou te mostrar minha periferia